Bom, meu nome é Lucas, hoje eu vou cuidar de você e hoje é dia de glúteo, hein? Quero ver. Bom treino. Obrigado. Vamos lá. Morta. Gente, pegaria a Lucas com certeza. Aliás, gente, esses caras não malham glúteo, tá? E tá super errado, porque eu tava lendo glúteo, ele é responsável pela abdução interna e externa da coxa. Esses caras, por exemplo, que jogam bola, eles precisam da nádega, porque é a nádega que segura. Eu que tô aqui, por exemplo, e não jogo bola, tô dando tudo de mim. Estranho, né? Aliás, a minha história é a seguinte, quando eu era pequena, eu tinha um glúteo pequenininho. Aí quando chegou assim, na adolescência, meu glúteo sumiu do nada, sem aviso prévio. Eu falei, impossível! Fui pra academia, malhei muito, mas malhei muito mesmo. Gastei, levantei, gastei, levantei 500 vezes, meu glúteo de pequenininho ficou maior. Porque eu não sei se vocês sabem, o glúteo é... são três partes, três etapas. Tem o glúteo máximo, o médio e o mínimo. O meu agora tá o máximo sinistro. Ai, gente, antigamente era assim, a minha bunda era magrinha. Quando eu sentava, bati o ossinho direto na madeirinha. Agora, minha bunda tá sinistra, coxoada. Capaz de eu cair, quicar, ó, e voltar. Graciana, você vê minha bunda, chora. Esses caras ficam me zonas, dizendo que eu sou bicha, porque eu malho o glúteo. Mas assim, se eu malhar peito, eu sou bicha. Se eu malhar perna, eu sou bicha. Ponto rir, eu sou bicha. Qualquer coisa que eu malhar, eu sou bicha. Sabe por quê? Porque eu sou bicha. Biché, irmã, bicharalhaça, sassa. Eu não tenho vontade de deixar de ser. Quero ser bicha pra sempre. Ai, gente, eu adoro ser bicha. Ai, gente, passa um mal com o corpo assim. Separa, hein, seu louco. Tô aprendendo pra fazer jiu-jitsu agora. É, pra aprender a me defender, assim, técnicas pra me defender. Não que eu não soubesse. Porque a gente que é bicha, a gente aprende a se defender desde criança. Porque a gente desenvolve uma coisa que a gente tinha gongada desde a quinta série. Aí, o que que acontecia? As técnicas que eu aprendi eram meio animalescas, entendeu? Eu batia assim, eu puxava cabelo, eu arranhava, eu empurrava a pessoa, assim, caía pra trás. Então, sabe o que acontecia? Na maioria das vezes, eu perdia a razão. Aí, agora, eu tô fazendo jiu-jitsu porque é uma maneira de você se defender, só que oficializada. Entendeu? Só que sabe o que que tá acontecendo? Eu tô caindo toda hora. O cara vem dar um golpe, eu sou a primeira que eu tô caindo de cinco em cinco minutos. Aí, eu tô ficando com o corpo todo doloridinha, entendeu? Eu tô ficando toda cheia de hematomazinho. Aí, eu fico fraquinha e vou embora pra casa. Se eu sair daqui agora, por exemplo, e vier um cara me assaltar, eu dou o celular, nem falo nada. Porque eu não tô conseguindo me mexer muito. Tô dolorosa, dolorida, entendeu? Eu tô toda atrapalhada na cãibra. Mas eu sou louca num homem assim. Gente, uma graça, né? Parece que eu esqueci de namorar de Gabriela Puglésio. Ai, eu louca pra subir num homem assim, namorando pra fazer assim. Não, eu não te amasse no trio da Ivete. Ah, sim. Quando eu perdesse um tempo dentro de mim. E viver sem a suidão. Fica quieto, hein. Eu não te amasse, não deixa eu cair não, hein. Quando eu perdesse um sonho. Ivete, dentro de... Lembra de mim. Gente, tava quieto aqui na piscina agora, lendo um poema, que eu adoro ler. Aí tava dizendo assim no poema. O poeta é fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que deveras sem. Pô, eu nunca entendi esse pedaço desse poema. Eu tô sempre reescrevendo pra ver se eu entendo. Esquisito, uma coisa maluca. Aí tá até uma parte do poema que diz assim, que eu me identifico, que diz assim, ó. E os que leem o que escreve na dor... Os que leem os que escreve. Que sou eu. É que na frase anterior eu não tô entendendo. Deveras. Eu não sei o que é deveras. Teria que olhar no dicionário e ver o que que é. Mas eu tava lendo aqui, ó. E os que leem o que escreve na dor lida sentem bem. Que no caso eu me sinto bem. Aí tava dizendo assim, nas duas que leem... Não. Não as duas que ele teve, mas só as que ele tem. Eu achei esse poema um pouco confuso. Pode ser que seja... Tudo bem, Fernando Pessoa. Mas eu acho que assim, se eu tivesse que fazer uma prova, eu colocaria assim, gente, não entendi esse poema. Acho que Fernando Pessoa não soube se expressar a ponto de que a gente possa ler e compreendê-lo. Ai, que saco. Tô tentando esvaziar essa boia e não consigo. Coisa chata. Gente, queria dividir um negócio com vocês que eu tava pensando aqui sozinha na Pitoma no Sol. E que eu outro dia levei uma punhada pelas costas. Que eu tinha uma melhor amiga. Aí eu levava ela pra tudo que é canto, né? Apresentava ela pra todo mundo, pra Rádio Social, eu apresentava pra... Entrava na área VIP comigo, entrava em tudo que é lugar comigo. Aí outro dia, um cara começou a se apaixonar por... Eu comecei a me apaixonar por um cara, na verdade. Né? A gente teve uma coisa meio fall in love, esse Mariah Carey. Logo de cara eu fiquei afim dele. E ela falsa, minha amiga, ficou afim dele também e roubou ele de mim. Eu peguei nunca mais olhei na cara dela. Mas não olhei mesmo. Porque eu achei escroto isso que ela fez comigo. E ela agora tá arrependida. Querendo me ligar, querendo falar comigo, querendo voltar a nossa amizade. Não quero! Aproveitando aqui o Multishow pra mandar esse recado pra você. Não tô afim, não quero. Agora que eu tô na mídia, você tá atrás de mim. Não tô afim. Entendeu? Eu, hein? Tá maluca. Mas eu agora me descobri. Eu não tô mais saindo na noitada. Porque na noitada tem muita gente falsa, muita gente intrigueira que só é amiga da noite. Da noite. Então agora eu tô mais quietinha, me descobri. Sabe aonde? No samba. Agora minhas divas não são mais Rihanna e Beyoncé. São Alcione e Bete Carvalho.